Os melhores apps para Linux você encontra aqui no Diolinux App Showcase E no episódio de hoje nós temos soluções incríveis para proteger os seus dados Fazer download de torrents, fazer anotações e controlar dois computadores ao mesmo tempo Todo esse conteúdo bacana chega até você com o apoio do Sandbox Que é um serviço legal para quem tem dificuldade de se localizar ali dentro da caixa de entrada de e-mail Ou recebe muito spam, por exemplo O Sandbox tem bots que te ajudam a organizar o seu e-mail automaticamente Funciona com qualquer e-mail e você pode testar o serviço acessando sandbox.com.br Onde você recebe 25 dólares de crédito para experimentar Uma das coisas mais legais da informática, sem dúvida, é experimentar novos softwares Eu simplesmente adoro Então que tal a gente começar a nossa lista com o Cube Torrent O Cube Torrent, na minha opinião, é o melhor gerenciador de torrents para computador que existe Não só para Linux Já cria multiplataforma e tem para Windows e para macOS também Eu utilizo ele em todos os sistemas operacionais Apesar de por muitas vezes eu utilizar o Transmission, que é outro app bem legal Simplesmente pelo fato da distro Linux que eu estou utilizando trazer ele por padrão Eventualmente eu acabo instalando o Cube Torrent É uma das melhores alternativas Ele tem absolutamente todos os recursos que você pode querer em um gestor de torrents e muito mais Controle de velocidade, informações sobre os nós, sobre os trackers, sobre os peers Organização dos arquivos, tags e muito mais Ele tem suporte de adição de vários torrents por vez, para quem baixa muito é bem útil E tem muita gente que não sabe, mas ele tem até um motor de busca de torrents Se você adicionar ali uns plugins ao programa Isso permite que você pesquise por arquivos nos indexadores de torrents da internet Sem precisar sair do programa Show de bola O próximo app para Linux me lembra os tempos que eu jogava online com os meus amigos Mas lá na juventude O Hagish é uma interface para o Hamashi no Linux E o que é o Hamashi? Talvez você se pergunte Bom, o Hamashi é um serviço que permite que você crie uma VPN privada Mas focada em jogos particularmente E ele está no mercado há muito mais tempo do que a popularidade das VPNs de hoje em dia Era por isso, na realidade, que muita gente usava ali para jogar Era uma época que multiplayer geralmente era algo local Apenas em LAN, na época das LAN houses E com o Hamashi você pode jogar à distância Como se tivesse com um amigo seu ali em LAN Como o Hamashi é em modo texto no Linux O Hagish acaba sendo uma interface muito útil Para facilitar a configuração desse serviço Que pode ser útil para tanta gente Se você gosta de jogos antigos e quer jogar eles em LAN Por exemplo, é uma ótima solução Explicar suas ideias para as pessoas está meio complicado Que tal desenhar então? Quem sabe assim as pessoas vão entender, né? O Dia ou Dia é um editor de diagramas muito simples de usar Open Source e que está no mercado há muito tempo na realidade Ele é simples de usar e tem todas as ferramentas que você poderia querer logo à vista Várias formas geométricas, setas, a opção de escrever textos, de criar ligações É bem bacana trocar as cores Apesar de não ser um app de mapas mentais propriamente dito Como alguns que a gente já mostrou aqui no quadro App Showcase do canal, inclusive Ele também pode ser utilizado para isso Ou para criar um fluxograma de alguma atividade Qualquer coisa que você queira demonstrar que possa ser representado com diagramas O Dia é uma excelente opção É um app bem particular Mas eu sei que alguns de vocês vão tirar proveito E eu acho que particular E entre aspas também é o caso do próximo da lista O Obsidian Nós já falamos sobre diversos apps de anotações aqui no canal E apps de criatividade Nós temos até um curso de Notion para os membros no Diolinux Play Então seja membro e aproveite esse e outros conteúdos também Se você quer aprender mais a respeito do Notion Mas o Obsidian é um pouco diferente Ele até faz uma propaganda assim super audaciosa Dizendo que pode ser o seu segundo cérebro Disponível inclusive para dispositivos móveis Para você poder aí aparentemente levar o seu cérebro do bolso também Ele é interessante porque armazena suas anotações localmente Ainda que possa fazer sincronia de dados E os arquivos são todos baseados em Markdown O que facilita a leitura mesmo fora do programa Mas assim como o Notion Ele é completamente limpo originalmente Assim que você abrir ele E você vai criar a sua organização Como achar melhor O problema é que se o seu primeiro cérebro for uma bagunça Provavelmente seu segundo cérebro vai ser também Eu acho que uma das coisas que mais impressiona É a visualização de anotações e dos fluxos Nas visões ali de gráficos que ele tem Que para o caso de você ter mais anotações Acaba criando aí um mapa mental bem interessante Que é algo que pode ser certamente muito legal Se usado corretamente Mas que causa um efeito estético bem legal Acima de tudo Apps de anotações são algo muito pessoal Mas o Obsidian é mais uma boa alternativa para você Então fica a dica Quem sabe você experimenta aí E falando em notas Vamos emendar aqui um app no outro Um app bem diferente logo de cara Que é o Zornal Plus Plus Eu conheci ele através do Zornal S Pro Essa versão da Distro traz ele para instalado E ele é parecido com o OneNote da Microsoft Em alguns elementos Acho que a forma mais interessante de usar ele Seria com uma caneta Stylus Ou com uma tela sensível ao toque Ideal para você que está aí Utilizando para estudar alguma coisa Ou até escrevendo um diário digitalmente Por isso é do nome dele Inclusive ele tem suporte até para gravação de áudio Então se você quiser fazer notas com som Para acompanhar a sua rotina de preparação Para aquele teste Ou a cobertura daquele evento O Zornal Plus Plus Pode ser o aplicativo para você Você tem aí arquivos para esconder Ou para proteger no seu computador E quer uma solução simples Que não envolva criptografar o seu disco inteiro Então você precisa conhecer o Cryptomator Como você viu Os apps de hoje foram sugeridos pelos membros aqui do canal Eu coloquei essa menção aqui embaixo Em todos os vídeos Mas esse app em especial Sugerido pelo William Eu realmente não conhecia E eu achei extremamente legal Extremamente interessante Ele me lembrou um aplicativo chamado VeraCrypt Que eu já mostrei aqui no canal Há bastante tempo A lógica de funcionamento é bem simples Você cria uma pasta criptografada no seu disco E pode armazenar os arquivos nela Mas mais do que isso Essa pasta nem sequer existe no disco Se você não desbloquear ela Tecnicamente o programa meu que monta ela Muito legal né Seus arquivos ficam escondidos Atrás de uma senha E o Cryptomator ainda permite que você salve um arquivo de chave Para caso você esqueça a sua senha Parecido com o que acontece com as carteiras de criptomoedas Eu sei que o Cadê Plasma tem isso embutido através do Plasma Volts Que eu já mostrei aqui no canal também Então se você usa Plasma dá para utilizar ele Mas um app como o Cryptomator não depende de interface E acaba sendo mais portátil para você utilizar em qualquer sistema operacional E para finalizar em grande estilo temos um app que tem uma solução Que tem uma empresa aí no mercado vendendo como se fosse um super recurso Recentemente eu comprei este super mouse aqui da Lodtech Que é um MX Master 3 Ainda vai ter reviews sobre ele aqui no canal Então vocês podem até comentar de repente dúvidas que vocês tenham sobre ele aqui nos comentários Mas um dos recursos que a Lodtech anuncia como diferencial dele É a capacidade de integrar o mouse em múltiplos computadores Permitindo até copiar e colar coisas de um para o outro Algo que sem dúvida é muito legal Mas depende do Lodtech Options Que é um software da Lodtech para isso E pior, ele não funciona no Linux Só no Windows e no Mac Para ser sincero, nos meus testes ele não funcionou nem muito bem no Windows Mas deixa estar que eu conto mais para vocês na review do mouse O interessante é que o Barrier tem exatamente essas funcionalidades Mas não depende da marca do mouse ou do teclado E funciona em qualquer sistema operacional Linux inclusive, o que agrada sem dúvida este que vos fala E é realmente simples de usar Você instala o Barrier em duas máquinas que estejam na mesma rede Uma delas vai ser o servidor e a outra vai ser o cliente O servidor é a máquina na qual estão conectados o mouse e o teclado que você vai querer usar O cliente é o que vai ser controlado por esse mesmo mouse e mesmo teclado através do Barrier Teoricamente o Barrier consegue se configurar automaticamente Mas se for necessário você pode simplesmente apontar o IP do servidor no cliente E pronto Ao levar o mouse para um lado da tela E o lado pode ser configurado inclusive Você acessa o outro computador com o mesmo dispositivo E pode usar sem problemas Criando um fluxo bem natural na utilização Eu estou usando o cabeado por aqui e se tiver delay é imperceptível Parece que eu estou utilizando o mouse e o teclado plugados nos dois computadores E olha que interessante Você pode copiar textos, por exemplo, de um para o outro Super legal Parece que o recurso de copiar arquivos inteiros está com algum problema no momento E não funciona muito bem Mas hein, é 100% grátis e open source Além de ser multiplataforma, multimouse, multimarcas Então quem sou eu para reclamar, né? É bom que você saiba que o Bearer é na verdade um fork ou uma versão open Na verdade é não open, seria a versão grátis do Synergy, da Simless Então se você está procurando a versão paga do Bearer, digamos assim, com suporte Talvez com essa opção aí de transferência de arquivos funcionando no momento Pode ser uma opção, só que não é gratuito Para quem tem um setup duplo e quer deixar apenas um mouse e um teclado em cima da mesa O Bearer é ó, excelente Qual foi o app que você mais curtiu na lista de hoje? Deixe as sugestões aqui nos comentários para outros apps que você acha que valeria a pena compartilhar com todo mundo E continue assistindo, tem dezenas de outros softwares legais para você conhecer nessa playlist aqui Eu te vejo no próximo vídeo, valeu e falou!